Por que conteúdos pequenos são mais recomendados? É isso aí. Tudo beleza? Eu sou o Marcelo do blog GuiaViverOnlineHode.com e como sempre é um prazer muito grande ter você conosco aqui em mais esse vídeo. Roda a vinheta e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Até já! Marcelo, o que é certo? Um post para o meu blog com 800 palavras ou um post com 3.000 a 3.500 palavras? Ou um vídeo, por exemplo, com 7 a 8 minutos ou um vídeo com 30 a 40 minutos? O que é certo? Todos os dois estão certos, todos os dois estão errados, de acordo com o contexto. Tá legal? O importante é você notar qual é o seu público e o que você vai estar trazendo como conteúdo. Via de regra, tá? Eu fiz vários testes e uma das coisas que eu percebi muito... Porque esse foi um questionamento meu quando eu comecei a trabalhar no marketing digital, tanto para vídeo como para post de blog, qual o número de palavras, quanto tempo seria meu vídeo e com a prática, com o exercício. E isso você só vai conseguir determinar exatamente com a prática, tá? No marketing nada é engessado, tá legal? Nada é engessado. As coisas são totalmente flexíveis, mas você precisa entender qual é a necessidade do seu público-alvo, entendeu? Então você procurar estar sempre atendendo a necessidade. Uma vez que você conhece o seu público-alvo, você vai começar a trabalhar com conteúdos que atendam a necessidade deles, tá legal? Vem a dar solução aos anseios, às preocupações, aos medos, tá ok? Esse é o objetivo principal. Mas com base nos testes que eu fiz, eu pude constatar o seguinte. Que, por exemplo, conteúdos menores, tá? Inclusive seria a razão, o título desse vídeo, né? Por que conteúdos pequenos são mais recomendados, né? Ou são mais recomendáveis? Justamente por quê? Porque o conteúdo, quando ele é pequeno, vamos olhar primeiro da ótica de quem prepara, tá? De você, que de repente você tem um canal do YouTube, você tem um blog. Vamos olhar primeiro pela ótica de quem prepara. Quando é pequeno, o que torna-se mais fácil? A elaboração. Você vai ter... Poxa, pra você preparar um conteúdo de menor tamanho, pra você vai ficar mais fácil. Você vai conseguir enxergar numa maior amplitude aquilo que você tá trazendo. Então fica mais fácil em termos de preparação. Tanto quanto pra edição, tanto quanto pra questões de imagem, tá ok? E aí uma coisa acaba puxando a outra. Por quê? Porque um conteúdo de... Quando você não tem uma equipe por detrás, né? Onde praticamente só você gerencia e administra tudo. Você grava seus vídeos, você edita seus vídeos, você pesquisa, né? Sobre o que você vai estar trazendo como conteúdo pra dentro do seu blog, como artigo. Pra atender o seu público, a sua audiência. Outro fator importante quando você trabalha com conteúdo pequeno. A questão do tempo. E o tempo é precioso. Então quanto mais tempo você administrar melhor o seu tempo, mais vantagem pra você. Se você trabalha com conteúdos mais concisos, certo? Com vídeos mais... Com um fator de tempo menor. Evidentemente você vai poder produzir uma quantidade maior de conteúdo pra sua audiência. Tá legal? Seja em vídeo ou seja através de artigos pra blog. Então essa é uma vantagem de você também já trabalhar com conteúdos pequenos. Outro ponto positivo que facilita pra gente que tá com a mão na massa é quando você trabalha com conteúdo pequeno, tá? De fácil acesso, fácil administração, de preparação. Outra coisa que facilita bastante é o quê? Você vai ter menos dor de cabeça na hora de realizar o conteúdo. Você vai ter menos dor de cabeça na hora de estruturar o conteúdo. Você vai ter menos dor de cabeça na hora de você compilar a quantidade de imagens. Entendeu? Você vai ter menos dor de cabeça em relação à edição. O seu tempo de edição vai ser menor. Você vai falar assim, ah, pô, mas o meu vídeo é pequeno, eu posso fazer um vídeo bem complexo. Pode, mas mesmo assim o seu tempo de edição ele se torna menor. Porque o fator tempo é diminuto. Entendeu? Então, pra quem prepara existe essa vantagem. Tá legal? E outra coisa também, né? Além de você, quanto menor você tem o conteúdo, eles são mais leves. Claro, evidente, tendo aquela ressalva com relação a... Você tem um artigo de blog, onde você não sabe trabalhar as imagens. Você pode ter um conteúdo pequeno, mas esse conteúdo não vai ficar leve, porque de repente você colocou uma imagem que você não soube trabalhar aquela imagem pra que ela ficasse leve. Mas isso aí é outro assunto. Quando você sabe trabalhar a imagem, aí o seu conteúdo vai ficar muito mais leve. Entendeu? Pra você subir, pra você fazer um download, você transferir, você compartilhar. Então, isso vai viabilizar também o seu trabalho, nesse sentido. Agora, pra quem tá consumindo, pro outro pessoal que tá do outro lado, qual é a vantagem? A gente sabe que a gente vive num mundo meio louco, né? Eu falo pra todo mundo que a gente vive num mundo meio fast food. As pessoas tão muito imediatistas. As pessoas praticamente, elas não tão... Eu não tô dizendo que as pessoas se tornaram impacientes, não é isso. Mas a vida da gente tá tão corrida, né? Que praticamente as pessoas, elas... Você vai num saguão de um aeroporto, você vai... Você anda pela rua, você nota que as pessoas, elas estão muito rápidas. Você... Dificilmente você vê uma pessoa andar de... Você vai no campo, você encontra isso. No campo, no lugar mais retirado, você encontra, porque as pessoas caminham mais devagar, elas apreciam, elas têm uma vida um pouco mais desacelerada. Mas dentro do perímetro urbano, nessa cidade louca, nesse mundo de concreto que a gente vive, tudo é muito rápido, sabe? Você olha, assim, nos terminais rodoviários, aquele fluxo de gente, você vai num shopping, é aquele fluxo de gente, você vê as pessoas andando na rua, é todo mundo correndo, as pessoas estão falando rápido, falando alto e rápido. Muitas pessoas não têm tempo de sentar e de conversar, tudo é via WhatsApp, via e-mail, pelos mecanismos, digamos assim, de comunicação. Hoje a palavra, a palavra falada, ela está cada vez menor, pelo menos assim. Hoje está através de emoji, através de sinais, de ícones, ou então de extensões que denotam palavras, palavras, entendeu? Então está tudo muito resumido, está tudo assim, caminhando para esse contexto. Mas tem um lado bom quando você trabalha com conteúdo pequeno, por quê? Para quem está do outro lado, por exemplo, o conteúdo pequeno é vantajoso para quê? Para quem está do outro lado, quando a pessoa consome, para ela consumir o conteúdo pequeno, é mais vantajoso, é mais rápido. Porque as pessoas que estão nessa correria, às vezes elas estão no trabalho, elas estão num intervalo de almoço, elas estão numa condução, elas estão esperando, às vezes, um elevador, estão esperando uma fila de banco. E hoje, com o dispositivo mobile, entendeu? Ou até mesmo dentro de casa, as pessoas querem aproveitar da melhor maneira o seu tempo, porque entende-se que esse tempo está cada vez mais escasso. Então, quando você prepara conteúdos de fácil consumo, ou seja, mais conciso, que a pessoa bateu o olho, princípio, meio e fim, entendeu? E ele é bem aplicável, então a pessoa, ela consegue adquirir aquele conteúdo, seja um artigo de blog ou seja de um vídeo. Está legal? Por quê? Porque aquele material, ele se tornou pequeno, então ele é rapidamente consumido. Esse é um dos pontos positivos para quem está do outro lado, para quem você está disponibilizando o seu conteúdo. Outro lado bom também é o seguinte, você não fica preso à área geográfica. Quando você tem um conteúdo, digamos, relativamente grande, ou um vídeo, ou um artigo, nem sempre a pessoa que vai estar consumindo aquilo por dispositivo mobile, ela vai ter um tempo. Então, por exemplo, ela não vai estar no trabalho dela assistindo um vídeo que demora muito tempo, ela não vai estar lendo um artigo muito demorado, a não ser quando ela tem esse tempo, o que é pouco provável. Normalmente, as pessoas que consomem, elas veem que o artigo ou o vídeo é muito demorado, se é um assunto de relevância, que é algo que vai agregar valor para ela, e ela, de repente, é uma pessoa que já te acompanha, ela vai separar aquilo e vai consumir aonde? Na casa dela. Com um pouco mais de calma, entende? Então, quando você tem conteúdos pequenos, não importa, as barreiras geográficas, elas caem. Elas estão na rua, elas estão no elevador, estão na fila de banco, ela está no café, no momento de café, na hora de almoço, no descanso do almoço, no meio de uma condução, esperando uma... Entendeu? Então, isso facilita bastante. Então, você não precisa ficar engessado a um local, de uma pessoa ficar presa, o que normalmente acontece com o conteúdo maior. E outra vantagem, para quem trabalha, para quem está do outro lado, é o seguinte, quando você entrega para a sua audiência, para o seu público, algo que ele consegue consumir rapidamente, se ele consome rápido, ele consegue implementar rápido também. Beleza? Essa é a grande vantagem de você trabalhar com conteúdos mais enxutos, com conteúdos mais condensados, entende? Você consegue proporcionar à sua audiência, ao seu público, a possibilidade de ele poder implementar aquilo, de ele poder colocar aquilo em prática o mais rápido possível. Uma vez que você não tem, assim, uma coisa muito extensa, uma coisa muito trabalhosa, rapidamente ele consome, ele entende aquilo, ele entende, porque se ele vai consumir, ele entende que aquilo vai trazer um certo benefício para ele, está legal, vai resolver algum tipo de problema. Então, automaticamente, ele já vai consumir e já vai começar a implementar aquilo. Então, essa é a vantagem de você trabalhar com conteúdo relativamente pequeno. E o melhor ainda, se o seu conteúdo, digamos assim, foi pequeno, eu consumi o seu conteúdo rapidamente, Outra coisa, se o seu conteúdo é um conteúdo de valor que me satisfez, e eu já coloquei em prática, já comecei a ter resultados, porque eu vi que eu consumi rápido, coloquei em prática rapidamente, consequentemente, se eu sei que o seu conteúdo é um conteúdo de qualidade, automaticamente eu vou compartilhar ele. Por quê? Porque é rápido, entendeu? Então, uma vez que o conteúdo é pequeno, rapidamente ele é de fácil compartilhamento. Quando você pega um negócio muito extenso, muito pesado e tal, já demora muito você compartilhar, porque às vezes tem imagem, o arquivo é pesado, ou demora muito para assistir. Não, coisas leves são facilmente compartilhadas, entendeu? Claro, evidente, respeitando aquelas características que eu falei, de você trabalhar muito bem com imagens e tal, para que não fique muito pesado. Ok? Então, essa é a vantagem, de você trabalhar vantagem, e a recomendação de você trabalhar com produtos mais leves. Hoje, o que eu tenho feito? Se eu tenho um conteúdo que é de grande relevância, que é de grande valor, eu procuro pegar esse conteúdo, por exemplo, se é em vídeo, se eu posso pegar esse conteúdo e dividir ele em três vídeos, por exemplo, de cinco a oito minutos, eu prefiro pegar ele e fazer três vídeos de cinco a oito minutos, do que eu fazer um vídeo de vinte, vinte minutos, entendeu? De quinze, vinte, vinte, vinte e cinco minutos, que seja. Entendeu? Então, e isso fica bom, porque até para você trabalhar fica mais fácil, que a gente viu anteriormente. Então, procure olhar dessa forma. Isso vai facilitar o seu trabalho. O seu trabalho vai trazer benefício para a sua audiência, para o seu público, quando você trabalha dessa maneira. Então, fato é, isso não é uma regra, tá? Isso deixar bem claro. Isso é uma experiência que eu fiz, e eu estou vendo que realmente dá resultado, tá legal? Quando você trabalha com conteúdos menores, tá? E fica aqui a minha dica que eu quero compartilhar com você. Tá legal? Agora, existem conteúdos, existem vídeos, existem conteúdos que eles precisam ser, de repente, demandar um pouco mais de tempo? Sim, existem. Mas isso não é uma regra, isso é uma exceção. E aí você tem que ter essa tranquilidade. Por quê? Se a tua audiência já te acompanha, ela já conhece o teu trabalho, ela sabe que aquilo que você traz é algo de valor, e que aquilo que você vai estar trazendo, talvez com um pouco mais de tempo, digamos assim, um artigo um pouco mais extenso, ou um vídeo que vai demorar um pouco mais, entenda, não é errado você apresentar isso para a sua audiência ou para o seu público. mas que isso não seja uma constante, tá ok? Porque o teu público vai entender que isso não é o dia a dia, é o pão de cada dia, né? O teu público entende que o teu produto, o teu consumo, o teu conteúdo é um conteúdo de fácil consumo. Então, vão ter momentos que você vai precisar realmente trazer alguma coisa um pouco mais demorada. Mas se é de valor, se é algo que tem relevância, fica tranquilo que o teu público, e a tua audiência vai consumir com toda certeza. Tá legal? Então, eu queria compartilhar com você exatamente hoje, né? Nesse vídeo de hoje, por que, né? Que conteúdos pequenos, eles têm, assim, maior vantagem, mais vantagem de serem trabalhados. Tá? Então, essas são as vantagens que eu compartilhei com você. Tá beleza? E agora, mão na massa aí. Falou e sucesso. Tudo de bom. Tchau, tchau. Bem, pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo aí, deixa aquele like bacana para fortalecer o vídeo. E também ajudar no crescimento do nosso canal. Se você teve algum tipo de dúvida, ou de repente tem alguma sugestão também, ou mais, de repente, uma vantagem que, de repente, eu não citei, coloque ali no comentário. Vamos crescer junto. Coloque ali. Tá tranquilo? Outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E não deixe de clicar no sininho de notificação, para que todas as vezes, quando a gente subir um novo vídeo, você seja avisado. E dessa maneira, não fique de fora das novidades. O que, para mim, é o mais importante. forte abraço, e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.